Música 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 Demolou eu vou matar esse bolota Eu vou provar na frente de geral que é idiota Até porque a placa se anota Depois que eu matar o sem flow Vai ficar sem flow e sem jota Não vai ter mais nada, não vai ser jota sem flow Vai ser o sem vida porque é o clã que matou E de verdade mano, hoje que nós te mata E se você não tem flow, eu disse que nós te acaba Ele tinha falado que a placa se anota Milo no sem flow e acertou no jota Eu sou diferente, se é pior e não melhora Uma pena que seu alfabeto vai acabar agora E é diferente, ela é buquei Tipo Michael Jackson, tô no ABC Só que eu vou mostrando que é tipo rima na folha Essa é minha prova, ou seja, fugi da bolha Se acabar a letra tá comum, eu uso numeral Letra A ou você número 1 Ou seja, meu parceiro, no máximo respeito Numeral no letreiro, primeiro do mesmo jeito Eu sou diferente, sou uma degrau E ser o primeiro é tipo o overall Por isso esse cara falou de numeral Aceitou 99, que é o número do overall É, número do overall Eu com 98 e o Orochi, tô matando o Rugal Ou seja, amigo, eu matei esse ceguei Eu também sou underground, underground de cada vez Mas é diferente, o pai não desenrola Por isso meu mano que agora toma um pau Ele tá falando que ele vai cada vez A cultura não é bagunça e MC não é degrau O MC não é degrau E quem falou que eu pisei alguém, você é um animal Eu não pisei ninguém pra tá aqui aonde eu tô Só que seu automaçado é porque alguém me pisou Mas é diferente, pode me amassar O jogo vai mudar Quando eu voltar, me jogaram no lixão e amassaram minha lata Aí cê conheceu a revolta da sucata Ei, tio, como o flow Desse jeito meu parceiro que me mata Bom, bom, pode vir ao beat Porque eu tô no limite Eu não quero atenção Eu não quero palpite Porque eu faço improviso Que parece um hit Tô tipo o MC da porque o céu que é meu limite Tio, eu tô voltado na paz Tem mais rima e você pede aqui na segunda fase Mano, por isso mano, nunca vai nem pé de calma Se o que existe é improviso Sente e aprende minha aula No primeiro lance eu tô na ponte O céu é seu limite, amigão Pra mim é uma meta distante No final da vida eu vou parar no céu Enquanto eu tô aqui não vou me tornar réu Você falou que vira sucata, isso faz parte Vem pra minha mão que eu te transformo em arte Tá entendendo na vida, nesse tempo Que lixo vira arte na mão de quem tem talento Caralho, você não cansa de ser moleque Mandando a do Lion depois de mandado a Raps Mas é diferente pra sair você no close Quero mesmo que cê quer provar provisem que nós dois Ah, que que tem a ver essa rima De verdade meu mano, eu abaixo só a autoestima Por isso parceiro eu vou te dizer Se tô lá eu ia rap, se eu bati igual eu vou bater em você Mas é diferente, eu tenho preferência Se eu cito meus amigos é porque são referência Então vai entender, cê citou porque é escroto Ganha com improviso e não com a rima do soco Que rima do soco que eu mandei a bigão Você vai nessa parada, você dá direção Se eu cito meus amigos é referência, pode crer Se eu cito minha família é quem tá no RAP Eu vou citar os amigos, mas eu vou rimar sozinho Porque tem meus amigos que tava no meu caminho Citou da rap, citou de vários moleque Agora citou os caras e depois citou a Duginho Que rima Duginho De verdade meu mano, cê se perdeu no caminho Eu vou citar o Basque e o Yonggi Porque quando eu não vi ninguém Só eles que tava aqui Fechou Terceiro Terceiro Tá murcho hein família Parecerá um passe fim de feira Vamos lá é DJ's 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 solta o beat em 3, 2 Jurados em 3, 2 Tá com a tela né Tá com a tela Jurados em 3, 2, 1 Um pra cá ou é o terceiro round Família Ou é pra um Ou é pra outro Ou é terceiro round O barulho é pra um só Certo? Por ordem de rima Foi Kroik que começou né Barulho quem gostou das rimas de Kroik Barulho quem gostou das rimas de Seifloor Barulho pro terceiro round Calma aí É pra um só ir com vontade família Uma opção só tá bom Quem achou que Kroik ganhou de 2 a 0 Barulho Quem achou que Seifloor levou de 2 a 0 Barulho Quem achou que deu terceiro round Barulho Oh família Vamos lá Uma mão só pra cima Quem achou que deu Kroik 2 a 0 Pode abaixar Mais pro visual Uma mão só pra cima Quem achou que deu Seifloor 2 a 0 Pode abaixar Uma mão pra cima Quem achou que deu terceiro round Seifloor 2 a 0 Vai muito Vai muito barulho É família